Dados publicados pelo UNICEF colocam Moçambique como o segundo país com a maior taxa de casamentos prematuros na região austral de África. O documento estima que quase uma em cada duas mulheres casou ainda criança. Angélica Coça faz parte desta estatística. Ela conta como tudo aconteceu. Quando eu tinha 16 anos, eu dançava. Nos ensaios, eu acabei conhecendo os meus amigos nesse caso. E quando fôssemos para os casamentos, às vezes voltávamos tarde. Certo dia, cheguei tarde à casa e meus tios me mandaram voltar para onde eu estava. E eu acabei voltando. Estando na casa desse jovem, depois de um tempo, acabei me engravidando. Eu fiquei grávida com 16 anos e tive a criança com 17. O sociólogo Costa Ivo considera que a expulsão da Angélica pode ter contribuído para o casamento prematuro. Os pais, nesta questão de responsabilidade, façam ou imitam mensagens e sinais a esta rapariga para que ela perceba que o ter filho não é o fim do mundo. A garantia da sua sobrevivência é a escola. E se este adolescente perceber que a escola é o garante do seu desenvolvimento, obviamente que abre-se aqui todo um espaço para que ela continue indo à escola. Já a viver com o seu namorado, Angélica conta que ele nunca prestou qualquer tipo de apoio. Estando lá, as coisas não andavam bem. Ele não cuidava de mim, nem cuidava da criança. E eu às vezes falava com minha mãe que já não aguentava ficar lá. E ela depois me acolheu. E eu voltei para a casa dela. Voltando à casa, eu comecei a trabalhar com ela. Ela vende refeições no mercado Adelina. E estando no mercado, conheci um projeto da coalizão, a ação para a rapariga. Eu ia para as reuniões lá, havia aconselhamento sobre raparigas, que tínhamos que nos cuidar, sobre planeamento familiar. Essas todas as coisas até acabei fazendo o planeamento. E nessas reuniões, acabei ganhando uma bolsa de estudo para a vaga de educadora de infância. Fiz esse curso durante um ano. E cá estou agora a trabalhar esse meu terceiro ano de trabalho. O advogado, Sarmento Bacelar, explica qual é o procedimento caso o marido não cumpra com as suas obrigações. Quando se construiu uma família, existe uma obrigação para si, porque quer na parte da mãe, quer na parte do pai. Havendo um rompimento, ou não havendo uma sucessão de obrigação que uma das pessoas devia fazer, uma das partes pode mover um processo, que nós chamamos de processo de pensão de alimentos, de modo a obrigar o marido ou o pai do filho a prestar assistência. Assistência essa é abrangente. Podemos dizer assistência, suponhamos, de saúde, educação, vestuário, entre outras formas. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, assegura que o plano de combate aos casamentos prematuros já está a surtir resultados. No que refere a redução dos casamentos prematuros, nós fizemos a avaliação da estratégia e sentimos que a estratégia está sendo bem implementada. Foram identificados cerca de 9 mil crianças em situação de casamentos prematuros e cerca de 4 mil foram retornadas, foram reintegradas na escola.